Como é que é pessoal? Pois é, já perceberam que isto hoje não há aqui nenhum vídeo de pés, não é? Pois é, pessoal, não vai haver vídeos, ao menos até segunda-feira, não vai haver. Eu não consegui gravar vídeos, isto porque, pessoal, surgiu aqui um contratempo, não é? Eu já vos tinha dito isto no jogo de ontem, aliás, no vídeo de ontem. Surgiu aqui um contratempo para quem, para quem que é? Para quem nada, não é? O que é que se passou aqui, pessoal? O que é que se passou aqui? Passou-se aqui que a Cláudia, para quem não sabe, a Cláudia é a minha namorada, esteve um contratempozinho e esteve aqui para o hospital. Fiquei lá uma noite internada, entretanto, ela já está em casa e está tudo bem. Mas, eu fiquei sem... Aliás, eu pedi-vos dizer que não tive tempo para gravar, era mentira. Eu tive, claro que eu tive tempo para gravar, mas não tive cabeça para gravar, pessoal. Não tive cabeça para gravar, porque estar aqui a gravar vídeos para vocês e a minha cabeça estar a pensar noutra coisa, não é isso que eu quero fazer aqui no canal e, quando eu estou bem, venho para aqui, gravo, divirto-me e faço como vocês também se divirtam. Pelo menos, é isso que eu espero. Quando eu não estou bem, mais vale não vir para aqui e vou aproveitar este fim de semana para estar um bocadinho com ela e dar-lhe apoio. Não me perguntem, pessoal, não me perguntem o que é que se passou, porque, por respeito a ela, e eu sei que ela não vai querer que eu fale disso aqui no canal, não vou falar, está bem? Simplesmente, isto foi só para vos explicar porque é que não vai haver vídeos sábado e domingo. Eu, pelo menos, na segunda-feira vou tentar começar a trazer, se não conseguir na segunda, que não prometo, terça é mais certo, ok, pessoal? Terça-feira é mais certo, mas se eu conseguir ainda segunda-feira eu vou tentar. Agora, sábado e domingo não vai haver vídeos, ok, pessoal? Não vai haver. O vídeo de hoje, das 11, só saiu porque já estava gravado antes desta situação toda ter acontecido. Por isso é que saiu e eu meti para, porque já estava programado aqui no YouTube, mas não gravei para hoje, estou a gravar este vídeo para vos informar sobre isso, ok, pessoal? Outra coisa aqui que eu também vos queria, e já agora aproveito aqui este vídeo também, para vos fazer um pedido, ou seja, este vídeo vai ser um vídeo de aviso, o aviso está dado, o aviso não é aviso, é uma explicação. Agora, vem a parte melhor, para ver se a gente aqui também, se este vídeo não fica aqui um vídeo lamexas, ou um vídeo triste, não é isso que eu quero, não quero trazer vídeos destes aqui para o canal. O que eu quero agora, com este vídeo também, é, para os mais atentos, não sei se se lembram, daí há uns tempos que eu vos pedi, perguntei-vos, se vocês achavam bem eu fazer um vídeo de perguntas e respostas, uma vez que o canal este mês faz dois anos, já temos aqui quase dois anos, dia 24, hoje estamos a dia, hoje estamos dia 6, não é, sexta-feira dia 6, dia 24 deste mês, o canal vai fazer dois anos, e eu estava a pensar aqui, fazer um vídeozito diferente, não é, diferente, e porque não, se calhar um vídeo de perguntas e respostas. Vocês, alguns responderam a dizer que gostavam, gostavam da ideia, e o que é que eu vos vou pedir então, nos comentários deste vídeo, pessoal? Deixem aí as vossas perguntas, ok? Venham aí aos comentários deste vídeo, deixem aí as vossas perguntas, cuidado ao fazerem a vossa pergunta, vejam-se já comentários com as perguntas, com perguntas que vocês se calhar já queriam fazer e já lá estão, para não haver aqui perguntas repetidas, porque depois a resposta vai ser a mesma, não é? Tenham isso em atenção, tentem fazer aí perguntas diferentes, perguntas sobre o que vocês quiserem, pessoal, e eu depois vou tentar aqui fazer um vídeozinho, estou a digitar, daqui à maneira, estou de pipi, que as vossas, a dar as respostas às vossas perguntas, ok? E a ver se a gente faz aqui um vídeozinho divertido e diferente do habitual. Ok, pessoal? Entretanto, peço-vos desculpa por não trazer vídeos este fim de semana, não, pessoal, eu preciso descansar, preciso dar um bocadinho de atenção à Cláudia, que ela precisa neste momento de apoio, e eu não tenho cabeça para estar aqui a gravar, a saber que ela está a precisar de mim, ok, pessoal? Espero que compreendam essa parte e, segunda-feira, se tudo correr bem, segunda-feira voltamos aqui ao normal, ao normal, se não, terça-feira, ok, pessoal? Espero que vocês compreendam, eu não espero mais nada da vossa parte que não seja a compreensão, eu sei que vocês vão perceber, vão perceber isso, e pronto, é isto. Vou-me despedir, deixem então aí as vossas perguntas, ok? Para eu depois fazer aqui uma seleção das perguntas e fazer um vídeo das respostas, e depois, quando estiver todo pronto, lance aí um videozinho com as respostas. Ok, pessoal? Fiquem bem, bom fim de semana e fui! Fiquem bem, bom fim de semana e fui! Obrigado.